Música Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos de retorno em mais um estudo da obra Pensamento e Vida. A obra Pensamento e Vida, que é uma parceria entre o médio Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Esse estudo faz parte do bloco Psicologia Espírita, bloco do canal, que se dedica a estudar obras que têm algum conteúdo comportamental e que faz o diálogo desses conteúdos com a proposta espírita. Portanto, obras que dialogam com temáticas do comportamento humano com uma visão espiritual. Estamos estudando o capítulo 12 do livro Pensamento e Vida, capítulo esse intitulado Família. Dando continuidade, portanto, àquelas elucubrações que Emmanuel fez no capítulo anterior, Berço, o capítulo Família, Emmanuel agora vai desdobrar a sua análise a respeito desse tema, que é um tema tão abrangente, um tema tão complexo e um tema ao mesmo tempo tão estudado, tão visitado e que precisa ser visitado mesmo. A temática da família é uma temática sempre necessária, sempre atual. E Emmanuel aqui visita o capítulo, só que com esse enfoque e esse recorte que ele fez na obra Pensamento e Vida, que é um enfoque psicológico, comportamental, mas um enfoque que tem a ver com conteúdos mentais, sempre com raízes espirituais. O capítulo 12, portanto, Família, é um capítulo que Emmanuel vai fazer uma abordagem muito específica, já que o tema Família é abrangente, o tema Família a gente pode abordá-lo de diversos pontos de vista. Emmanuel aqui faz um enfoque totalmente diferenciado, ele faz uma abordagem totalmente diferente, totalmente distinta e que vale a pena aqui a gente examinar, porque ele vai falar sobre os laços espirituais do ponto de vista psíquico e psíquico espiritual. E ele começa o capítulo Família definindo Família de acordo com o conceito dessa cartilha, Pensamento e Vida é uma cartilha, quem tem acompanhado sabe disso, e ele define a família do ponto de vista espiritual e psíquico, dizendo que a família consanguínea, ou seja, os laços corporais, que constituem a chamada família tradicional, a família convencional, mas os laços também daqueles que são agregados da família, que não vem pelas vias biológicas, mas faz parte da chamada família consanguínea, porque aqui família consanguínea no conceito de Emmanuel pode ser entendida não apenas por aquele conjunto de pessoas que se unem a partir da procriação, da reprodução, mas os laços que se formam na família humana material, inclusive aqui incluindo os casais, que não são laços consanguíneos, mas que formam um laço consanguíneo a partir de então, e os filhos adotivos e assim por diante. Ou seja, a família humana material, a família chamada consanguínea, Emmanuel vai dizer o seguinte, que é definida por ele como centro essencial dos nossos reflexos. Olha que eu já vi definição de família, mas essa definição de família é um negócio impressionante, centro essencial dos nossos reflexos. Ele não define a família como convencionalmente se define, porque a gente pode definir a família do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista antropológico, célula mater da sociedade e assim por diante. Aqui ele define o agrupamento familiar como centro essencial dos nossos reflexos. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que na família a gente pode olhar os membros familiares, fazer uma média aritmética, fazer uma soma e depois uma divisão, uma média aritmética, e aquele conjunto de padrões que a gente vê na família é o espelho da gente mesmo. É como se a gente olhasse para a família e cada membro da família, somado e mais tarde sintetizado e resumido, é um retrato de nós mesmos, obedecendo aquela regra geral que ele citou dos espíritos convencionais que reencarnam na Terra. Portanto, da experiência humana convencional. Centro essencial dos nossos reflexos. O que significa dizer que a nossa irradiação, dos reflexos que a gente acumulou, que a gente alimentou ao longo das encarnações, se traduz e se resume em nossa família. É como se a nossa família fosse espelho na nossa própria mente. A mente não é o espelho da vida, a nossa família é o espelho na nossa própria mente. Quando a gente olha para a família, a gente vê um pouco retratado na família daquilo que a gente é internamente, intimamente. Nas animosidades, nas indisposições, nas sensações desconfortáveis e nas experiências agradáveis. Na afinidade afetiva, dos vínculos afetivos de semelhança, de afetividade, de afetividade recíproca, em que os afetos e os amores se parecem. E também nas afinidades daquelas relações em que nós somos muito iguais e por sermos iguais a gente briga também, a gente tem conflitos e a gente tem laços. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, a pessoa que tem um conflito com o pai que é negligente ou com a mãe que foi ausente e esse conflito se traduz aí numa animosidade, numa mágoa e mais tarde a pessoa se vê reproduzindo os mesmos comportamentos na vida adulta, na vida conjugal, na vida familiar. Então a pessoa tinha, sei lá, uma mágoa do pai porque o pai tinha alcoolismo, por exemplo. Daqui a pouco, na vida adulta, ele reproduzindo os mesmos comportamentos ou então, ou então, vivenciando aquilo que Jung chamava de, ao reprimir algo que está na sombra e ignorar, essa sombra acaba se projetando em nosso destino, acaba se tornando nosso destino. Ou seja, é aquela menina que tem um conflito com o pai, por exemplo, alcoólatra, que rejeitou o pai, que ignorou a figura do pai a vida inteira e que mais tarde se casa com alguém com esse padrão, com o padrão de alcoolismo. Então é essa sombra reprimida que aparece e que Emmanuel vai me dizer aqui. São os reflexos mentais que não são próprios, que não são próprios. O que não significa dizer um determinismo absoluto, um fatalismo a ponto de a gente não ter livre-arbítrio para mudar a direção e para operar em termos de padrões diferentes. E Emmanuel diz mais, diz que a família vai exprimir para você reflexos agradáveis que te chegam e reflexos mentais desagradáveis. E tanto os agradáveis como os desagradáveis são reflexos que você irradiou e que a vida está te devolvendo. O tipo de reflexo que você recebe é e faz parte do seu próprio mundo interior. Ou seja, a família é uma ótima oportunidade de autoconhecimento também. Através da família eu me conheço um pouco, porque eu sei um pouco dos meus reflexos. Eu conheço um pouco o meu temperamento, o meu modo de funcionar, a partir dos padrões familiares. Assim, Emmanuel vai dizer que com exceção dos espíritos missionários que reencarnam e superam o ambiente predominando, a gente já falou sobre isso aqui, porque esses espíritos superiores criam o clima mental que eles são próprios, influenciam o meio. Emmanuel vai dizer, fazendo uma metáfora, que o homem primitivo não se afasta da taba ou da caverna a uma distância muito grande. Fica ali reduzido ao padrão convencional e às referências que ele tem, às esferas que ele possui, às preferências que ele tem, que faz ele ficar ali, cultivar ali aquele tipo de repertório. E ele vai dizer, esse homem primitivo reencarna em múltiplas vezes ali. Da mesma forma que o homem chamado civilizado reencarna múltiplas vezes no ambiente que ele é próprio para o desenvolvimento dos seus valores. Da mesma forma, diz Emmanuel, é comum o espírito reencarnar no grupo consanguíneo, que ele é particular, que ele é próprio, fazendo parte dessa família que reencarna juntos. Família essa que é mais extensa do ponto de vista espiritual, porque às vezes um grupo reencarna e parte do grupo fica desencarnado ali, assessorando e se revezando, vindo mais tarde nas próximas gerações como neto e bisneto e assim por diante, porque a família consanguínea, a família material, é apenas um recorte menor de um grupo familiar mais extenso, que necessita ali do reajustamento, do burilamento e do aperfeiçoamento em conjunto. Daí as tendências se assemelham, porque são grupos de espíritos que se assemelham em termos de tendências. E aí Emmanuel retoma a expressão hereditariedade psíquica, chamando agora hereditariedade psicológica. A chamada hereditariedade psicológica é por isso, aqui ele define, é por isso, de algum modo, a natural aglutinação de espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Então aqui ele define o que ele chama de afinidade psicológica. Ele quer dizer que a afinidade psicológica tem raízes nessa aglutinação de espíritos que antecedem ao berço. Daí a semelhança de gosto, semelhança de afinidades, de preferências. E diz, um grande artista, um grande herói, pode reencarnar em meios totalmente diferentes. Em meios alheios aos seus sentimentos de afinidade e de valorização. Para que possa ali instrumentalizar aquele meio e imprimir aquele meio com o trabalho genial que eles têm, o trabalho de gênio que eles têm, porque o gênio é um trabalho que foi elaborado, é um espírito que elaborou aquele trabalho genial ao longo de séculos. Emmanuel vai dizer isso, que o gênio é obra dos séculos. Esse gênio é um trabalho de séculos, é uma obra de séculos, que o tempo vai elaborando, que o tempo vai produzindo, e que vai mais tarde ensejando aí a sua irradiação para um trabalho coletivo, para uma influência diante das coletividades. Mas mesmo assim isso daí é exceção. E Emmanuel vai dizer que a regra geral é esse gênio reencarnar no meio onde outros são afins, para que ele possa dar expansão e aprimorar ainda mais as suas características e daquele foco de ação, daquele núcleo, daquele centro, daquela localização, ele possa irradiar as suas potências, a sua potencialidade para mais adiante, em clima aí de multiplicação dos talentos, conforme as parábolas de Jesus. Porque mesmo os espíritos geniais e até evoluídos, eles gostam de estar entre os seus e de se retratarem, diz Emmanuel, mutuamente. Daí o meio doméstico onde eles estão, inclusive quando reencarnam, são via de regra, são via de regra, entre aqueles que eles retratam reciprocamente, ou seja, estão entre aqueles que são espelhos dele mesmo, como acontece conosco, que estamos, nas nossas famílias, numa espécie de espelho de nós mesmos, centro essencial dos nossos reflexos. Aí Emmanuel vai dizer, é ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores, quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum, e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos de psômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. E aí, mano, eu termino o capítulo dizendo o seguinte, os débitos que nos caracterizam vai resultar no tipo de genética com a qual a gente sintoniza a partir dos vínculos que a gente estabelece. Olha que coisa interessante. Ou seja, de outra forma, a genética que vai me dar um corpo saudável ou um corpo doente é o tipo de genética com a qual eu sintonizo, com a qual eu me afinizo, em função de quê? Dos débitos e dos méritos que eu próprio conquistei. Isso no plano físico eu estou falando, mas também nos aspectos mentais, nos aspectos emocionais, nos aspectos psíquicos. Se eu preciso reencarnar com uma tendência à experiência da depressão, porque a experiência da depressão pode me fazer evoluir com aquele sofrimento psíquico, eu irei sintonizar com aquela genética específica e irei receber os genes e cromossomos compatíveis com aquilo que eu preciso. Ou então eu irei, inclusive, imprimir no molde genético, com o meu perispírito, as alterações ou as conformações necessárias para o meu processo reencarnatório naquela existência. Olha que coisa interessante. Vendo de Carvalho e Espírito, numa obra chamada Atualidade do Pensamento Espírita, chega a dizer que o espírito pode impulsionar o espermatozoide com a carga genética específica de que ele precisa, sintoniza com o espermatozoide, e por um processo automático, por conta de afinidade, a lei de Deus está na minha consciência. Os meus reflexos mentais irradiam. Aquilo que eu trago no meu passado, lei de causa e efeito, vai irradiar de tal forma que automaticamente o reencarnante vai conectar-se magneticamente com um determinado espermatozoide que vai impulsionar, vai vencer a corrida e vai começar a fecundar. Porque vai ser aquele tipo de genética de que ele necessita. É claro que esse não é o único formato de processo reencarnatório, mas esse é um bom exemplo que Viana de Carvalho coloca. E Emmanuel vai dizer que os reflexos que a gente irradiou para a vida, a vida nos devolve através da parentela familiar, por meio dos reflexos agradáveis e dos reflexos desagradáveis. O que é que isso significa? Significa que os laços de amor que a gente tem na família, as grandes afinidades, as grandes simpatias e afeições que a gente tem, são os reflexos da nossa irradiação ao longo dos tempos, que gerou esses vínculos que agora a vida nos devolve. Mas também os vínculos de inquietação, de aflição, de dificuldade de relação, de aborrecimento e de incompreensão. Os vínculos em que nós temos o tempo todo feridos por posturas que nos magoam na família, são os reflexos da vida que a gente irradiou na memória do destino, diz Emmanuel, e que agora a gente está recebendo de volta para a gente tentar desfazer e criar novos reflexos mentais através da mente, que é o espelho da vida em toda parte. Obrigado.